Louca, 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 louca Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, o cara acervado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu E se sempre cá em cima desse murro, espera mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado, um guiazinho pra chorar Pelo leite ver a menina e assim, ó Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, ao meio do sol E bota uma moda boa, vamos continuar a noite de patroa Passar a roupa, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa, vamos continuar a noite de patroa Passar a roupa, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca Esqueci, ele fica louca, louca, louca Esqueci, ele fica louca, louca, louca Agora será no colo da patroa, louca, louca Moleca sonhada, a sabatinha do Brasil Jesus, do Niquita Eu tenho que ser querido Tchau Tchau Tchau